Saúde, polícia, economia, política, educação, prestação de serviço, RCN Notícias. RCN Notícias. Olá, bom dia, seja bem-vindo, seja bem-vinda ao RCN Notícias. Hoje é quarta-feira, dia 28 de agosto, o RCN Notícias está no ar e traz agora os seguintes destaques. Três Lagoas e mais quatro cidades de Mato Grosso do Sul terão redução na conta de energia elétrica. A polícia científica realiza coleta de material genético de 150 presos condenados em Três Lagoas. A segunda etapa dos Jogos da Melhor Idade acontece aqui na cidade. Incertezas sobre o futuro do Cinturão Verde dificulta a produção. A Câmara Municipal aprova plano pela primeira infância e alunos vivenciam experiências profissionais em jogos escolares. Vamos agora com os destaques da nossa equipe. Eu começo com o destaque do Israel Espíndola. Bom dia, Israel. Bom dia pra você que acompanha o RCN Notícias desta quarta-feira. Vamos falar de educação? Tem escola particular oferecendo bolsa de estudo 100% integral. Daqui a pouco eu explico em detalhes. Vamos agora com o destaque do Alfredo Neto. Bom dia, Alfredo. Olá, bom dia, Ana. Bom dia a todos. Vamos falar de tráfico de drogas. Vamos falar sobre a prisão do Flamengo. Daqui a pouco, Ana, tudo sobre a ação policial no bairro Vila Aro. Daqui a pouco. Quem chega agora com o seu destaque é o Sidney Cardoso. Bom dia, Sidney. Olá, muito bom dia pra você que acompanha o RCN Notícias. A Universidade Federal de Mato Grosso do Sul inaugurou o primeiro rugby de inovação em Três Lagoas. Já já todos os detalhes sobre esse assunto. Já já toda a nossa equipe participando, trazendo informações no RCN Notícias desta quarta-feira. Agora são seis horas e trinta e três minutos, seis e trinta e três e hoje, né, o tempo aqui em Três Lagoas será gradativa, de gradativa e elevação, Antônio Luiz. O tempo permanece estável nesta quarta-feira. Qual é a temperatura neste exato momento aqui em Três Lagoas e a umidade relativa do ar, Tatuá? Bom dia. Bom dia, Ana. Bom dia também, você que tá ligadinho aqui no RCN Notícias. Hoje, mais uma vez, a gente vai ter aquele efeito cebola. Todo mundo agasalhado pela manhã e a tarde vai, né, durante o dia vai arrancando, vai tirando a casca aí. É, catorze graus nesse momento aqui em Três Lagoas e a umidade relativa do ar está em cinquenta e sete por cento, Ana. Já começa, já no limite ali, né, um pouco abaixo do limite. E abrindo a janela aqui pro céu de Três Lagoas, vemos aí o céu nascendo maravilhosamente e nenhuma nuvem, Ana. Quer dizer que não vamos ter chuva, pelo jeito. Não, sem previsão de chuva, Antônio Luiz, com temperaturas amenas e em gradativa elevação, o tempo permanece estável nesta quarta-feira. Pra hoje, a previsão indica tempo estável em Mato Grosso do Sul, com sol e variação de nebulosidade. As temperaturas mínimas seguem a mais amenas, por volta de dez graus, principalmente no sul do estado. Já as máximas permanecem em gradativa elevação e podem ultrapassar trinta graus em algumas regiões. De acordo com o Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima, tal situação meteorológica ocorre devido à atuação de um sistema de alta pressão atmosférica, que inibe a formação de nuvens e favorece o tempo seco. Assim, a umidade relativa do ar deve ser baixa no período da tarde, em torno de 15 a 25%. Em Campo Grande, a mínima prevista pra hoje é de dezesseis graus e a máxima vai chegar aos trinta e um graus. Em Dourados, os valores variam entre onze e vinte e sete por cento. Aqui no Bolsão, os termômetros em Paranaíba marcam doze graus inicialmente e vão chegar aos trinta e três graus. Aqui em Três Lagoas, na mesma região, a previsão mínima é de onze graus e a máxima de trinta graus. Então, hoje, Três Lagoas começa o dia, assim como a maioria das cidades, né? Bem friozinho, dez, onze graus, Três Lagoas a mínima hoje de onze graus e a máxima vai chegar aos trinta graus. Então, ao longo do dia, os termômetros vão subindo, as temperaturas vão aumentando, só que não vai ultrapassar dos trinta graus aqui em Três Lagoas. Então, vai ficar ainda uma temperatura agradável, Antônio Luiz, não será aquele calorão, viu? Que a gente está acostumado. Vai ser um dia gostoso. Agradável pro centro-oeste, né? É. É, porque a gente já registrou quase quarenta graus, então trinta graus tá bom. E esse trinta graus, lembrando que ele é medido na sombra, né? A sensação térmica é muito maior, né? Então, essa variação vai ser muito grande, né? De onze graus até trinta graus e a sensação térmica também um pouquinho maior. Ou seja, haja organismo, né? É, não, complicado, né? Porque as pessoas... Muita vitamina C aí pra se segurar. Muito, precisa. E muita água, viu, gente? Muito líquido tem que se hidratar bastante, porque a temperatura baixa, depois sobe, umidade relativa do ar baixíssima, tempo seco, sem previsão de chuva, poeira. Então, tem que tomar bastante água, se hidratar bastante. Se cuida. Exatamente. Seis horas e trinta e seis minutos agora, seis e trinta e seis. Muito obrigada pela tua audiência, pela tua companhia, pra você que está acompanhando o RCN Notícias pela TVC ou pela Rádio Cultura FM ou através das nossas redes sociais. Nosso muito obrigada pela tua audiência. Fique à vontade para interagir com a gente. Facebook do JP News, Facebook da Cultura e da TVC, o nosso WhatsApp é o 999840163, 999840163. Fique à vontade pra você participar com a gente. Seis horas e trinta e sete minutos, seis e trinta e sete. Vamos de informações do setor policial? Vamos ao vivo com o Alfredo Neto. O Alfredo chega trazendo as primeiras notícias pra gente da polícia. A gente já começa falando de um homem, né, que foi preso aí, na verdade conhecido nos meios policiais, ele foi preso outro por tráfico de drogas. Alfredo Neto, bom dia pra você. Olá, bom dia Ana, bom dia Antônio Luiz, bom dia a todos. Isso mesmo, Ana, foi preso por tráfico de drogas, ele que já estava sendo monitorado após denúncias anônimas para o telefone 190 da mercatância de drogas na região aonde ele morava, ali no bairro Vila Aro, a força táxica passou a monitorar a residência desse suspeito até que presenciou dois homens em uma moto saindo e o mesmo voltando para tentar adentrar na residência. Foi feito abordagem a esse trio, esses dois homens que estariam em uma moto e ao suspeito conhecido como Flamengo e com o Flamengo, eles encontraram uma quantia de dinheiro e com a dupla uma certa quantia de macunha e craque. Ao ser indagado, a dupla disse que teria comprado com o Flamengo essa droga e queria revendê-la. A dupla recebeu voz de prisão por tráfico de drogas e o Flamengo foi questionado sobre a venda do entorpecente. O mesmo negou e disse que teria recebido o dinheiro dos suspeitos por conta de uma dívida. Mas ser questionado sobre o valor desse dinheiro, o mesmo não soube dar detalhes. Os policiais contaram o dinheiro, viram que tinham R$ 1.235 e perguntaram novamente qual era o valor que ele teria recebido. O mesmo não soube dar detalhes e então recebeu voz de prisão e foi feito uma busca na residência dele. Dentro da residência, Ana, os policiais encontraram um estojo escolar com uma certa quantia de maconha e em um quarto fechado, após ser aberto, os policiais encontraram uma pia ali com uma certa quantidade de cocaína escondidos debaixo dessa pia. O Flamengo, como é conhecido nos meios policiais, recebeu voz de prisão e também foi levado para a DEPAC, Delegacia de Porto Atendimento Comunitário, aonde prestou esclarecimento se lá o delegado plantonista reforçou a prisão, dando flagrante ao mesmo e a dupla que estaria com ele fazendo essa negociação de drogas no final da tarde de ontem, por volta de 5 e 50, Ana. Pois é, é um trabalho aí da polícia militar, né? Agora a gente segue ainda falando de tráfico de drogas, dessa vez no bairro Guanabara, Alfredo. Essa não foi a única prisão por tráfico, né? Que nós falamos aí, não foi só esse caso que aconteceu, nós tivemos uma outra ocorrência por tráfico de drogas, Alfredo. Isso mesmo, Ana. Antes da prisão aí do Flamengo, a força tática que fazia rondas pelo bairro Guanabara, encontrou ali um rapaz de 22 anos, que também muito conhecido nos meios policiais pela venda de entorpecentes, que já teria sido preso pela força tática anteriormente por vender entorpecentes, acabou chamando a atenção dos militares ao ver a viatura da polícia correr para dentro de um comércio. Suspeitando da ação do suspeito, os policiais entraram nesse comércio, conseguiram fazer abordagem do mesmo, escondido entre as côndolas desse mercadinho e próximo a esse rapaz ali, os policiais encontraram uma porção de craque. Pesado esse craque, deu ali ao todo 5 gramas. Com o homem havia 15 reais em duas cédulas, uma de 10, uma de 5. O mesmo disse para os policiais que teria feito a entrega de um entorpecentes e recebido o valor de 15 reais que fazia venda de paradinhas de drogas, craque e maconha. No valor de 5, 10, 15, 20 reais e o mesmo recebeu voz de prisão. Foi levado para a DEPAC, foi prestado esclarecimentos para o delegado platonista e lá foi reforçado a prisão dele também por tráfico de drogas, aonde ficou à disposição da justiça. Crimes esse ano que são necessários ser combatidos, porque são nas bocas de fumo que são desencadeadas, eles são desaguados aos produtos furtados. A maioria dos furtos em Traslagoas, 99% deles são praticados por usuários de entorpecentes, principalmente dependentes de craque, que furtam os produtos para vender para receptadores, para conseguir o dinheiro para comprar o craque ou simplesmente para trocar por drogas. Muitos traficantes têm se negado a receber produtos furtados como pagamentos para fugir do crime de receptação, já que é fácil a polícia localizar esses produtos e ficam com pouca quantidade de drogas para, se caso, ser preso, tentar ali escapar pela porta da frente da delegacia, assumindo o caso ali como dependente químico, como usuário. Mas a polícia sabe ali quem é o usuário, quem é o traficante e tem feito esse enfrentamento ao tráfico de drogas. Tráfico de drogas esse ano que infelizmente existe ainda em Traslagoas em grande escala e fica levando cada vez mais pessoas para o vício, pessoas essas que vão terminar furtando as residências e comércios para manter o vício em drogas e assim continuar dando dor de cabeça e prejuízo para os cidadãos de Benzana. Exatamente, obrigada, viu Alfredo, pela tua participação, tá aí, né, duas prisões por tráfico de drogas aqui em Três Lagoas, que a polícia continue assim, fechando essas bocas de fumo que tem aqui na cidade. Seis horas e quarenta e dois minutos, seis e quarenta e dois e olha só, gente, pelo menos uma notícia boa para a gente começar o RCN Notícias de hoje também na parte econômica, né, a gente sempre fala de aumento, 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 desta vez vamos ter uma redução na conta de energia elétrica. É, pois é, gente, a Agência Nacional de Energia Elétrica, a ANEL, que é responsável pela regulamentação do setor elétrico do país, definiu as novas tarifas de energia elétrica que começam a vigorar nesta terça-feira, começou ontem para os três milhões de clientes atendidos pela Electro em São Paulo e cinco cidades de Mato Grosso do Sul, Três Lagoas, Anaurilândia, Santa Rita do Pardo, Brasilândia e Selvíria. Para os clientes de baixa tensão, que inclui os residenciais e pequenos comércios, a redução média será de cinco vírgula sessenta por cento. Os clientes de média e alta tensão, que são indústrias e grandes comércios, terão redução de cinco vírgula setenta e dois por cento. O motivo da redução é devido à queda nos custos com os encargos setoriais, que foi de menos dois vírgula noventa e quatro por cento e transmissão que houve uma queda de um vírgula noventa e cinco por cento. A tarifa que é repassada para a distribuidora, chamada de parcela B, contribuiu com zero vírgula vinte e um por cento para o reajuste total das tarifas para o consumo final. Uma conta de energia, ela é composta por custos, além de serviços de distribuição e parte deles não são gerenciados pela Electro, como os impostos, encargos setoriais e custos de geração de transmissão de energia, entre outros. A composição tarifária, na composição da tarifa, parte que compete à distribuidora, apresenta o menor impacto do valor cobrado na fatura, que é de trinta e oito vírgula trinta e seis por cento, que são destinados para pagar custos com a compra e transmissão de energia. Os encargos setoriais e tributos continuam tendo uma grande participação nos custos da tarifa de energia elétrica, representando trinta e seis vírgula noventa e seis por cento do total. A distribuidora, ela fica com vinte e quatro vírgula sessenta e sete por cento do valor pago pelos consumidores para cobrir os custos de operação, manutenção, administração dos serviços e investimentos. Então, isso significa que para uma conta de cem reais, por exemplo, vinte e quatro reais e sessenta e sete centavos, são destinados efetivamente à empresa para operar e manter e expandir todo o sistema elétrico nas duzentos e vinte e oito cidades atendidas pela distribuidora. O que mata nesse país são os encargos, os impostos, né? Por isso que a conta de energia vem tão cara. Não é o consumo em si, aquilo que você só paga diretamente para a empresa manter a operação, a manutenção, são os encargos, impostos, os impostos matam o nosso país. Seis horas e quarenta e cinco minutos, seis e quarenta e cinco, falando em oportunidades agora, a escola do SESI de Três Lagoas abriu vagas para alunos de famílias carentes com bolsas de ensino cem por cento integral. Ao todo, gente, são trinta vagas e o repórter Israel Espíndola tem as informações. Essas trinta vagas foram abertas nesta semana e são exclusivas para as famílias de baixa renda e também para filhos de industriários. Sobre este assunto eu vou conversar agora com o Messias Weber, ele que é o gerente da escola SESI. Como é que vai funcionar aí, já que nós já estamos no segundo bimestre do ano letivo? Israel, essas trinta vagas de gratuidade, elas são destinadas para os alunos da rede pública, da rede pública municipal e do estado. E aqueles que são filhos de industriários, eles passam um pouco na frente. E alunos de escola privada que tenham cem por cento de gratuidade, de alguma bolsa, eles podem estar concorrendo. Eles se inscrevem na secretaria da escola, eles protocolam lá o pedido e aí cumprem as etapas de documentos que vai ser solicitado na secretaria. As inscrições elas iniciam hoje e vão até o dia seis. Então tem duas semanas aí para estar visitando. Israel, eu gostaria só de lembrar que essas trinta vagas são para regional leste, ou seja, é para a escola de Três Lagoas e para a escola de Aparecida do Taboado. Em Três Lagoas são vinte vagas e em Aparecida do Taboado são mais dez vagas aí para estar estudando conosco. Agora Messias, sobre essa questão do ano letivo, isso não pode atrapalhar o aluno? Olha, hoje o nosso critério de seleção, ele está para aqueles alunos que têm nota seis ou maior, assim, em todos os componentes curriculares, né? E eu acredito que não. Eles vêm aqui para nossa escola, eles fazem a transferência para nossa escola, terminam o ano letivo conosco, lembrando que nós temos uma série de plataformas, principalmente para os alunos do ensino médio aí que estão mirando no vestibular, né? Que pode dar grande suporte e na renovação dessas gratuidades no ano que vem, quando saem os editais para o ano letivo de 2025, esses que já são gratuidades nossos, eles passam na frente, justamente para manter esses alunos conosco. Agora Messias, no caso dessas crianças de famílias de baixa renda, quais os documentos que os pais precisam apresentar para comprovar realmente que eles têm a preferência na hora de ocupar essas 20 vagas? O cadastro único, né? O cadastro único é um dos documentos principais, né? Depois vem o histórico escolar do aluno, vem a documentação pessoal, né? Dos responsáveis, né? CPF, RG, carteira de trabalho, né? Enfim. Mas para a declaração de baixa renda também pode ser feito uma declaração de próprio punho, que tem aí o modelinho na nossa escola, na secretaria da escola. Então vamos lá, então? A partir de hoje os pais podem procurar a secretaria aqui do SESI, da escola SESI, em busca dessas 20 vagas para todos os anos. Ela está direcionada para o Fundamental 2, ali do sexto ao nono ano e para o ensino médio, do primeiro ao terceiro do ensino médio. O endereço da escola SESI? Em Três Lagoas e na Gelina Tebet 807, aqui no bairro Santa Luzia. O telefone é o 67 99221 5536. O de Aparecida do Taboado é na Orlando Mascarenha Pereira, 3242, entrada para quem vem de Três Lagoas, no telefone 67 98112 0529. Obrigado, Messias, pelas informações. Então tá aí, então a partir de hoje os pais podem procurar a escola SESI, aqui em Três Lagoas e também em Aparecido do Taboado, onde estão sendo ofertados aí 10 bolsas 100%. Aqui em Três Lagoas são 20 bolsas 100% no período integral. Volto ao estúdio. Obrigada, Israel. Agora são 6 horas e 50 minutos, 6h50. Vamos falando ainda sobre oportunidades de negócio? Gente, atenção agora os empreendedores. A Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, a UFMS, inaugurou aqui em Três Lagoas um espaço de inovação e tecnologia que vai ajudar as empresas. Acompanhe a reportagem do Sidney Cardoso. O espaço chamado Hub de Inovação de Três Lagoas foi inaugurado nesta terça-feira pela Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, UFMS. O ambiente fica no Campos 1 da unidade em Três Lagoas. O projeto é focado no desenvolvimento do empreendedorismo na região e a criação de novas tecnologias. O professor da UFMS e coordenador do Hub de Inovação de Três Lagoas, Jardel Matos, destacou que a iniciativa busca apoiar o crescimento de qualquer empresa. Depende do tamanho da empresa, né? E depende se é a empresa também, às vezes é uma pessoa que tem interesse e como eu falei, né? Abrir o seu empreendimento. E o objetivo, como o próprio nome diz, é conectar. Então é conectar a Universidade Federal, as ações que a gente desenvolve aqui dentro da instituição, com a comunidade, com a sociedade civil organizada, com grandes empresas, com pequenas empresas, com pessoas que têm ideias. O Hub de Inovação atua com diversos programas, como o Empresa Júnior, focado em alunos da Universidade, o Empresa Incubada, voltado para empresas com CNPJ, que precisam de suporte, o Pré-Incubação, que auxilia empresas na transição de CPF para CNPJ e o Inovação Aberta, que conecta empresas com desafios tecnológicos para mais de 3 mil startups, facilitando a busca por soluções e a conexão com a Universidade. O reitor da UFMS, Marcelo Augusto Turini, comentou como o Hub de Inovação de Três Lagoas impactará o desenvolvimento de empresas em Mato Grosso do Sul, especialmente na região de Três Lagoas. Primeiro que sem empreendedorismo e inovação não há desenvolvimento no território, nos municípios. E o nosso Mato Grosso do Sul é um que preserva a nossa biodiversidade e avança no digital, avança na inovação. Então, esse espaço aqui aberto para as empresas, em parceria com o SEBRAE, em parceria com o governo municipal, governo estadual, é um espaço onde novas empresas vão nascer em Três Lagoas, nesse município aqui. O objetivo, então, é a Universidade proporcionar cada vez mais, cumprir sua missão social em Três Lagoas e ajudar o município com as grandes empresas, as pequenas empresas e médias poderem criar negócios, gerar mais emprego, gerar renda. O Hub de Inovação é oferecido de forma gratuita, não apenas para a comunidade acadêmica, mas também para toda a sociedade em Três Lagoas e região. A aluna do curso de Engenharia de Produção da UFMS, Sara Dias, é presidente da Factiva, empresa júnior da universidade, que presta consultoria na área de Engenharia de Produção desde 2012. O Jardel foi nosso precursor aqui, que a gente antigamente tinha uma sala aqui, só que a gente consequentemente perdeu, então ele teve essa ideia de inovação aqui do Hub, para unir também as EJs e a gente ter também um lugar propício para a gente conseguir fazer reuniões, encontros com o time, né? Principalmente desenvolver trabalhos com qualidade, ideias inovadoras que venham ajudar a sociedade, a população, que é o nosso maior intuito com a empresa júnior. É desenvolver soluções que a gente possa ajudar o mercado, o mercado de trabalho, a população em si. Esse é o primeiro rugby de inovação da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul e de Três Lagoas. O espaço já conta com a participação de duas startups e está com as portas abertas para novas empresas e pessoas interessadas em alavancar suas ideias e seus negócios. Uma das startups é a Diango, que desde 2023 atua na área de eventos, entretenimento, turismo e hortelaria em Três Lagoas. A empresa conta hoje com sete colaboradores. O representante da startup, Diango Guerreiro, ressaltou a importância de participar do Hub de Inovação. Para nós, a gente tem uma perspectiva muito grande, que é participar do espaço de Hub, pelos incentivos que eles têm a nos oferecer, a ajuda mútua com técnicos profissionais. Para nós, termos um espaço desse, nós temos um custo muito mais elevado do que nós teremos aqui durante o tempo programado para ficar. A perspectiva é, com certeza, atender mais os nossos funcionários, os nossos contribuintes, até mesmo os nossos sócios. Outra empresa que já faz parte do Hub de Inovação é a Uxbras, uma startup destinada a pessoas que querem aprender sobre tecnologia, contando hoje com três colaboradores. O grande diferencial da Uxbras é para as pessoas, independente do nível do conhecimento dela e também se ela tem algum tipo de deficiência ou não. É uma plataforma 100% acessível. Eu acho que é muito bom, porque o Hub de Inovação realmente traz uma série de pessoas com vários conteúdos, vários conhecimentos, vários práticos, que ajudam bastante a crescer o negócio. Então, estando dentro da própria Inovação, vai ajudar bastante, por causa do network, principalmente, e as outras coisas que tem, que vai ajudar com que o processo cresça mais rápido, né? A construção do espaço contou com a participação de diversas entidades de Três Lagoas, unidas em um único objetivo, fortalecer o desenvolvimento de pequenas, médias e grandes empresas, além de apoiar pessoas interessadas em desenvolver um empreendimento. Seis horas e cinquenta e cinco minutos, seis e cinquenta e cinco, a gente muda de assunto agora para falar sobre política, gente, porque a Justiça Eleitoral está analisando os registros das candidaturas de quem pretende concorrer a uma vaga para o Legislativo e também para o Executivo de Três Lagoas. E olha só, o Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso do Sul indeferiu, no dia 26 agora, o pedido do registro de candidatura do Juvenal Ferreira da Silva para o cargo de prefeito de Três Lagoas. O Juvenal é candidato pelo Partido Renovação Democrática e ele não cumpriu todas as exigências legais para oficializar sua candidatura conforme decisão da juiz Aline Beatriz de Oliveira Lacerda da quinquagésima primeira zona eleitoral de Três Lagoas. A candidatura foi questionada pelo Ministério Público Eleitoral, que destacou a ausência de comprovação de desincompatibilização do cargo público exercido por Juvenal. Como servidor público federal, ele deveria ter se afastado de suas funções até três meses antes do pleito, de acordo com a Lei Complementar nº 64 de 90. No entanto, não houve a apresentação dessa documentação dentro do prazo estipulado. Além da desincompatibilização, o Juvenal Ferreira também não apresentou certidões criminais necessárias de primeiro grau da Justiça Estadual e de segundo grau da Justiça Federal e a proposta de governo documentos obrigatórios conforme a resolução do TSE. Apesar de ter sido notificado por duas vezes, uma delas via WhatsApp e outra por mural eletrônico, o candidato não regularizou a situação. Diante dessas irregularidades, a juíza Aline Beatriz de Oliveira Lacerda indeferiu o registro de candidatura do Juvenal, impossibilitando-o de concorrer ao cargo de prefeito nas próximas eleições. A decisão foi publicada no sistema do Tribunal Regional Eleitoral, mas cabe recurso. E ontem nós conversamos com o Juvenal Ferreira, que afirmou que vai recorrer da decisão. O candidato declarou que apresentará os documentos faltantes e contestará as alegações relacionadas à desincompatibilização do cargo público. Ele explicou que já havia se afastado de suas funções do Ministério dos Transportes dentro do prazo legal. Segundo ele, estava aguardando a ata da convenção partidária para então encaminhar ao governo federal a solicitação formal de afastamento e sua publicação oficial, conforme exigido pela Justiça Eleitoral. Tá aí então, né, o Juvenal Ferreira disse que vai recorrer desta decisão, até porque cabe recurso conforme mencionado na própria decisão da magistrada. Ontem à noite mesmo o Juvenal já até me encaminhou os documentos que estavam faltando, essas certidões que se fazem necessárias, a proposta de governo ele já havia até encaminhado anteriormente. O problema é que não foi anexado no sistema, né, isso tem que estar tudo anexado no sistema da Justiça Eleitoral. E faltou isso, mas ele disse que já conseguiu os documentos e já vai encaminhar para a Justiça e em relação à sua desincompatibilização do Ministério dos Transportes, o Juvenal disse que estava aguardando a ata da convenção do partido para enviar ao Ministério para que o Ministério faça essa publicação por meio do diário oficial, né. Ele alega que está tudo certo e que vai disputar as eleições. Enfim, como cabe recurso apresentando toda a documentação necessária, o Juvenal pode sair candidato e para isso precisa de uma nova decisão. Também ontem na sessão da Câmara, o médico Paulo Verão, né, vereador aqui de Três Lagos, que pretendia disputar as eleições pelo PL, mas não conseguiu, não teve o nome aprovado durante a convenção. Ele disse que também recorreu da decisão de primeira instância da juíza doutora Aline Beatriz de Oliveira Lacerda para tentar ainda disputar a Prefeitura de Três Lagos. Só que a situação do doutor Paulo Verão é muito mais complicada, porque na própria decisão da juíza, ela alega que ele não registrou a sua candidatura dentro do prazo estipulado pela Justiça Eleitoral, que era até 15 de agosto, salvo engano, o prazo para o registro das candidaturas. Como não foi feito isso dentro do prazo, aí a juíza entendeu que não tinha o que ser feito, né, porque na verdade o doutor Paulo Verão alega que houve irregularidades em relação à convenção do PL e ele tentava anular essa convenção para poder sair candidato a prefeito, para ter o nome aprovado pelo partido para sair candidato a prefeito, porque não basta a pessoa falar eu quero ser candidata, tem que ter a aprovação do partido, tem que ter a convenção e durante a convenção a maioria ou o PL entendeu que não ia lançar candidato a prefeito em Três Lagos, só que o doutor Paulo Verão alegou que houve várias irregularidades na convenção do PL, por isso ele foi à Justiça, mas a Justiça indeferiu o pedido dele, entendendo que o que ele estava questionando não fazia, não era plausível naquele momento, porque o que estava sendo analisado é a questão do prazo das candidaturas, do registro das candidaturas e ele já tinha perdido esse prazo, né, então a situação ali é muito mais complexa, um pouco mais complicada, é, o doutor Paulo conseguir reverter essa situação para disputar a Prefeitura de Três Lagos, enfim, a Justiça está aí, cabe recurso a essa decisão, mas é uma situação muito mais delicada, ele diz que está tentando ainda reverter essa decisão de primeira instância para disputar a Prefeitura de Três Lagos. Agora, em relação à candidatura do Juvenal, né, esse indeferimento do pedido da candidatura do Juvenal, é uma situação um pouco mais simples porque é a apresentação de documentos, ainda tem esse prazo para eles apresentarem esses documentos, se apresentar tiver tudo ok, a Justiça entender que não tem nenhum problema, ele mantém a sua candidatura e com isso, então, segue aí, por enquanto, né, quatro candidatos nessa disputa pela Prefeitura de Três Lagos. O candidato do PSDB, Cassiano Maia, o doutor Rui Costa Neto, é, do DC, o Juvenal Ferreira também agora com esse probleminha aí na Justiça, mas também ainda mantém a sua candidatura e o candidato do PSTU, o professor da UFMS, Vitor Wagner de Oliveira. Apesar deles terem registrado, né, dentro do prazo, suas candidaturas, ainda tem todo um prazo para a Justiça analisar. A gente tem acompanhado, inclusive, os pedidos de candidaturas para vereador, alguns têm sido indeferidos, outros deferidos, a Justiça, ela tem até esse mês de setembro para analisar todos esses pedidos. Alguns candidatos já estão pedindo voto, né, mas pode ser que, se tiver algum problema, a Justiça indefere ou defere a candidatura. Aqui nós também tivemos um outro problema em relação à candidatura do vereador Breno César, também foi indeferida pela Justiça. O Breno, eu conversei com ele, o vereador Breno César, do PSB, ele disse que desistiu da candidatura dele, foi lá, fez o registro, tudo certo, mas foi indeferido, ele disse que é a pedido dele. Mas, na verdade, o Breno, ele tem processos na Justiça, né, tem processos tramitando na Justiça em relação ao mandato dele atual, não sei se isso interferiu também nessa decisão dele ou se isso impossibilitou a sua candidatura, ele não quis falar sobre esse assunto, apenas alegou problemas pessoais para não disputar as eleições deste ano, para desistir das suas eleições. Ele tinha feito o registro, mas a gente não sabe ao certo o que, de fato, aconteceu aí para esse indeferimento da candidatura do vereador Breno César. O fato é que, para os próximos anos, gente, com toda essa situação, haverá uma renovação no Legislativo de Três Lagos, porque a gente já tira, então, o Breno César, que é vereador atual, que não vai concorrer às eleições. Tem o doutor Paulo Verão, que até então também não vai disputar a reeleição na Câmara, né, ele está tentando para prefeito, para vereador esquece, até porque ele não fez o registro. Então, duas vagas. Teremos também a vaga do doutor Cassiano Maia, que é candidato a prefeito, também um vereador a menos no Legislativo. Então, a gente já vê uma renovação, além de duas vagas, que não vão existir no ano que vem, porque a Câmara reduziu de 17 para 15 o número de vereadores. Então, duas vagas já não vão existir. E mais três vagas desses que não vão disputar uma cadeira no Legislativo. Então, nós já vamos ter aí, pelo menos, cinco dos vereadores atuais não retornam para o Legislativo e a gente vai ver uma renovação, então, na Câmara Municipal de Três Lagoas. Lembrando que aqui nós temos mais de 160 candidatos disputando 15 vagas nas eleições deste ano. Sete e quatro agora, sete horas e quatro minutos. Nós vamos ao intervalinho e a gente já volta com mais informações. Apoio Madeforros. Valorizando o seu ambiente. Sicobi Metalcredi. Faça mais que uma escolha financeira. Hospital Auxiliadora. 105 anos de cuidado com a vida. Foco Serviços. Soluções inteligentes para condomínios e empresas. Ruiz Climatização. Tecnologia e inovação na palma da mão. R.I.C.N. Notícias. Família é tudo. Grupo N.C.N. Tô sabendo que o seu pai é tudo pra você. Então, na promoção Família é tudo, a gente vai dar um kit churrasco de presente pro seu pai. Tem kit churrasco pra você que participa enviando a palavra-chave paz para o nosso WhatsApp. Pra você que interage nas nossas redes sociais. e tem churrasqueira Apolo 9, a Bafo e mil reais em carnes pra você que compra nas empresas parceiras da promoção. Alternativa Náutica. Panificadora Shopping do Pão. Ótica especializada. Boutique do Café. Implanto Prime. Daisy Sobral Brand. Yes Cosmetics. Carina. Elétrica 3. HD Solar. Família é tudo. Mais uma promoção. Grupo N.C.N. Juntos, a gente faz a diferença. Cartão Auxiliadores do Bem. O cartão de descontos do Hospital Auxiliadora para toda a família. Com ele, você conta com a assistência de toda a estrutura do hospital. Descontos em consultas médicas, exames de imagem e laboratório. Procedimentos, pacotes cirúrgicos, internações, UTI e parcerias em produtos e serviços. Atendimento 24 horas, todos os dias. Mais informações, entre em contato pelo WhatsApp. 9-9279-6422. Cartão Auxiliadores do Bem. Há mais de uma década, no segmento de terceirização, a Foco Serviços tornou-se referência em soluções para condomínios e empresas. A empresa oferece um amplo portfólio de serviços, passando por portaria, conservação e limpeza, zeladoria, ronda motorizada e jardinagem. Tudo isso com o apoio da equipe da Fast Help. É desta forma que a Foco Serviços, ano após ano, se consolida como a principal empresa da região em soluções completas para condomínios e corporações. Foco Serviços. Soluções inteligentes para condomínios e empresas. Quem tem mais experiência sabe o que faz e faz melhor. Há 12 anos, a Madeforros oferece o que há de mais moderno em forros, divisórias, drywall, além de boxes para banheiros, vidros, persianas e pisos laminados. Vendedores especializados nas melhores soluções para seus projetos. Solicite seu orçamento sem compromisso pelo WhatsApp. 984424443. Rua Irmã Rosita 59, Vila Aro, ao lado da Made Minas. Madeforro, valorizando seu ambiente. A Ruiz Climatização tem o que há de mais moderno no mercado em gestão de climatização. Com a implantação de um plano de manutenção, operação e controle através de sistema moderno e transparente, você pode gerenciar seus equipamentos na palma da mão. Evite gastos desnecessários. A Ruiz Climatização tem as melhores soluções para a otimização da climatização de sua empresa. Agende uma reunião pelo WhatsApp. 13997901827. Promoção A Casa dos Sonhos oferece chance única de conquistar a sua casa própria no loteamento AT. Chegou a promoção A Casa dos Sonhos da Vive Empreendimentos e Grupo RCN em Três Lagoas. Concorra a uma casa com dois quartos, mobília completa, energia solar e muito mais. É fácil participar. Compre, cadastre-se pelo QR Code e concorra. Sorteio ao vivo no TVC agora. Vive Empreendimentos e Grupo RCN, realizando seu sonho da casa própria. Acesse vive.com.br para mais informações. RCN Notícias Agora às sete horas e oito minutos, você está acompanhando o RCN Notícias. Olha, o pronto atendimento de convênios do Hospital Auxiliadora, você encontra tudo o que você precisa para a sua saúde. São cerca de 15 médicos clínicos e também especialistas o dia todo e todos os dias. Tem o Centro de Especialidades Médicas com médicos especialistas, uma equipe multidisciplinar, tudo à sua disposição para oferecer o melhor tratamento. E são mais de 20 convênios atendidos, além do particular, tudo com suporte completo deste hospital que existe aí há mais de 105 anos, sempre oferecendo saúde e qualidade para Três Lagoas e toda a região. Ana? Sete horas e nove minutos agora. Sete e nove. Muito obrigada pela tua audiência, pela tua companhia. Para você que está acompanhando o RCN Notícias pela TVC ou pela Rádio Cultura FM ou através das nossas redes sociais, nosso muito obrigado. Eu quero agradecer aqui a audiência dos nossos internautas interagindo com a gente. A Gisélia Garcia na sintonia, a Marineia Bezerra, Laudenir Alves, a professora Gedalva Tenório, muito obrigada pelo carinho de sempre, professora. Ela está dizendo que você, Antônio Luiz, a partir de hoje ficou um pouquinho mais velho, mas continua um gato, tá? É uma taxa de funk, Totó. É um Totó gato. É. A Dina Andrade também na audiência. O Francisco Bandeira Carvalho também na sintonia. O Cícero Flamenguista na audiência, muito obrigada. A Rosa Maleiro na sintonia. O Juvenal Ferreira, que a gente falou agora também na audiência. Margarete Lopes também sempre na sintonia. Noemi Medeiros, obrigada, lindona, pelo teu carinho de sempre. A Margarete Lopes também comentando aqui sobre a questão da política, né? Enfim, até o Mabrum também na audiência, desejando um ótimo dia para todos, muito obrigada. O Marcel Capiramedi, o Mário Medeiros, quem mais está aqui comigo comentando? Muita gente comentando aqui sobre política, né? Sobre as eleições, eu falei agora há pouco sobre renovação na Câmara e as pessoas comentando, né? Que é importante a renovação. A Bárbara Lima também na audiência. Muito obrigada, gente, a todos vocês. Vanderlei Duarte também, sempre na sintonia. Um ótimo dia, fique à vontade. Pode mandar o seu bom dia, pode comentar os assuntos que estamos abordando. Facebook do JP News, Facebook da Cultura e da TVC. O nosso WhatsApp é o 999840163. Agora são 7 horas e 11 minutos, 7 e 11. A gente fala agora a respeito da situação do Cinturão Verde aqui de Três Lagoas. A situação do Cinturão Verde de Três Lagoas, onde dezenas de famílias dependem da terra para o sustento, está se tornando cada vez mais crítica. Recentemente, 48 famílias foram notificadas para regularizar os lotes, onde elas residem e trabalham. Mas para 23 dessas famílias, a notícia ainda é mais preocupante, porque elas terão que deixar o local. Acompanhe a reportagem. Algumas famílias, segundo o presidente da Associação, Ayrã Afonso da Silva, terão que deixar os lotes, porque não cumprem os requisitos para a ocupação dos mesmos. No papel, alegam que eles não se enquadram na área do Cinturão Verde. Realmente, tem algumas pessoas que não se enquadram, mas a maioria se enquadram e são produtores. Além dessas, 23 famílias, outras 14 também foram notificadas para desocupar a área. Neste caso, a justificativa é o avanço das obras de construção do contorno rodoviário, que exigem a liberação do terreno. Apesar das dificuldades, algumas dessas famílias já deixaram os lotes, enquanto outras ainda buscam alternativas. Eu tenho da obra do contorno, que ainda não tem nada concreto ainda, eles estão na... está tudo parado, né? Eles estão sem noção do que fazer, alguns já deixaram até a área, porque eles precisam sobreviver e plantar, eles não podem investir. Um dos questionamentos da associação é de que as obras do contorno rodoviário não prevêem passagem para animais silvestres que habitam o local. Com a conversa que a gente teve com o Marinho, ele falou que tem as licenças, né? Mas só que não prevê passagem para animais, né? Não prevê passagem d'água, né? Que lá a gente tem nascente, tem água que corre no Cinturão Verde. E a gente tem que lembrar que ali é uma apa, né? E um pedaço da mata atlântica. Então tem vários tipos de animais silvestres. O futuro do Cinturão Verde em Três Lagoas é incerto. E essa indefinição tem gerado impactos significativos para as famílias que dependem da terra para sobreviver. A falta de segurança sobre o futuro tem dividido os agricultores. Enquanto alguns desistiram de plantar, temendo perder tudo, outros continuam se arriscando, na esperança de que a situação seja resolvida a tempo. Os produtores com medo de produzir, agora até tem bastante produtores produzindo, né? Depois do diálogo que a gente teve com o promotor, né? A gente aliviou um pouquinho mais e os produtores voltaram a produzir. Mas só que fica difícil você produzir sem uma segurança, porque a conta de luz no Cinturão Verde é um absurdo. Tem conta lá que vem R$ 1.200, tem conta que vem R$ 2.000 de luz, né? E assim, lá a gente não tem o lugar para a gente expandir nossos produtos. Então, como é que a gente faz para pagar as contas, né? Prantar a gente planta, mas não consegue, alguns produtores não conseguem vender os produtos. Então, acaba perdendo ou doando e não consegue manter as contas em dias. Então, por isso que se torna um pouco o abandono. De acordo com o presidente da Associação de Moradores do Cinturão Verde, devido à falta de apoio do poder público, os produtores têm encontrado dificuldades para produzir nos lotes aqui no local. É por esse motivo que muitos estão abandonados. Sim, a gente não tem nenhum apoio do poder público, né? Hoje é a hora de um trator, quando acha para o Cinturão Verde, para ele fazer um serviço lá, o mínimo é R$ 800, e lá é famílias carentes, famílias que não têm condições. Aquelas pessoas que têm condições ainda mandam o trator passar e fazer alguma coisa. Agora, aquelas que não têm, infelizmente, fica a vernavil. Em 2017, um trator e outros equipamentos foram destinados à agricultura familiar, inclusive para atender a demanda do Cinturão Verde. Mas, segundo o Ayrã, o maquinário não chegou ao local. Sem esse suporte, manter a produção se torna um desafio cada vez maior. Tem, tem sim, mas só que esse trator nunca chegou no Cinturão Verde. O prefeito, na primeira conversa que a gente teve com ele, ele tinha liberado o trator do município para aquelas pessoas que venceu o contrato em 2013. Ele tinha liberado, mas só que ele pegou e mandou cortar, mandou ceder e não tem mais trator para o Cinturão Verde, enquanto não resolver a situação. Complicada essa situação do Cinturão Verde, né? Se impasse, algumas famílias produzem, estão corretamente, outras invadiram as áreas, compraram de terceiros, enfim. Aí tem a questão da obra do contorno também, que vai passar por alguns lotes ali no Cinturão Verde. O fato é que acaba que o Cinturão Verde não... Exercendo a sua finalidade para o qual foi criado, né? Que a produção, a agricultura familiar precisa ou serviça essa questão, que a gente sabe que tem muitas pessoas ali que dependem daquilo para a sua sobrevivência. É claro que tem aqueles que aproveitaram da situação e tem que ser analisado isso. É por isso que o Ministério Público, né? Moviu uma ação para que a Prefeitura regularize a situação do Cinturão Verde. Tem pessoas que não produzem nada ali, não dependem da agricultura familiar, só compraram o espaço ali com outra finalidade, para o lazer, por exemplo, né? E agora tem aqueles não, que realmente plantam, precisam daquilo, vivem daquilo ali. Então precisa ser regularizada a situação do Cinturão Verde aqui em Três Lagoas e ter o apoio necessário, né? O Poder Público precisa olhar com mais carinho para aqueles que produzem, enfim, dar toda a assistência técnica necessária, porque não é fácil a produção, ainda mais nessa seca, é difícil produzir. Então, sem apoio fica mais difícil ainda. 7h17 agora, 7h17min. Olha só, gente, com base na lei nº 12.654, de maio de 2012, que estabelece a coleta de perfil genético como forma de identificação criminal, a Polícia Científica de Mato Grosso do Sul, por meio do Instituto de Análises Laboratoriais Forenses, realizou a coleta de material genético de 150 condenados do presídio de Três Lagoas. A operação envolveu aproximadamente 21 servidores que atuaram no estabelecimento penal feminino na Penitenciária de Três Lagoas e na Colônia Penal Industrial Paracelso de Lima Vieira. Os detentos submetidos à coleta foram condenados por crimes sexuais, homicídios, feminicídios e roubos. O fornecimento do material genético é obrigatório para esses condenados, conforme previsto na legislação. Segundo a diretora da Unidade Regional da Perícia de Identificação de Três Lagoas, José Mirtes Fonseca Prado da Silva, o material coletado será inserido nos bancos estadual e nacional de perfis genéticos, onde será utilizado para comparar vestígios de locais de crimes e auxiliar na identificação dos autores. Ela disse que essas informações, mantidas sob sigilo, são fundamentais para a resolução de crimes. a comprovação da inocência de suspeitos e a conexão de investigações em diversas esferas policiais. Só neste ano, aqui em Mato Grosso do Sul, o banco auxiliou cinco investigações, contribuindo na determinação de autoria criminal. 7 horas e 19 minutos, vamos a mais um intervalinho e a gente já volta com mais informações. Apoio Madeforros, valorizando o seu ambiente. Cicobi Metalcred, faça mais que uma escolha financeira. Hospital Auxiliadora, 105 anos de cuidado com a vida. Foco Serviços, soluções inteligentes para condomínios e empresas. Ruiz Climatização, tecnologia e inovação na palma da mão. RCN Notícias Ei, qual é o seu maior sonho? Eu quero um cantinho pra chamar de meu Não quero mais me preocupar com o aluguel Eu quero a chave da minha felicidade Eu não quero perder essa oportunidade Imagine você tendo a sua casa própria. Agora pare de sonhar e participe da maior promoção que Três Lagoas já viu Estoque materiais de construção e tintas Velotex Apresentam A promoção Casa dos sonhos A casa dos meus sonhos Compre nas empresas parceiras Preencha o cupom virtual E concorra a chaves que podem abrir a casa dos seus sonhos Atenção para as empresas participantes Sete Farma Comercial Mariano Colégio Êxitos Postos Nikkei Paraty DMS Fibra Ener3 Vidro Box Suco Prats Vive empreendimentos Casa dos sonhos Grupo ICN Conheça o recibo de depósito cooperativo do Cicobi MetalCred Investimento com oportunidade única Para quem busca segurança e rentabilidade Onde você pode ter retornos de até 115% do CDI Investindo no RDC Além de ver o seu dinheiro render mais Você também participa da promoção Casa dos sonhos Concorrendo a uma casa mobiliada Entre em contato pelo 3521 0789 Ou visite a agência na rua Dr. Munir Tomé 764 Para saber mais Cicobi MetalCred é mais que uma escolha financeira Cartão Auxiliadores do Bem O cartão de descontos do hospital auxiliadora para toda a família Com ele você conta com a assistência de toda a estrutura do hospital Descontos em consultas médicas Exames de imagem e laboratório Procedimentos, pacotes cirúrgicos, internações, UTI E parcerias em produtos e serviços Atendimento 24 horas todos os dias Mais informações Entre em contato pelo WhatsApp 99279 6422 Cartão Auxiliadores do Bem Há mais de uma década No segmento de terceirização A Foco Serviços tornou-se referência em soluções para condomínios e empresas A empresa oferece um amplo portfólio de serviços Passando por portaria, conservação e limpeza Zeladoria, ronda motorizada e jardinagem Tudo isso com o apoio da equipe da FastHelp É desta forma que a Foco Serviços, ano após ano Se consolida como a principal empresa da região Em soluções completas para condomínios e corporações Foco Serviços, soluções inteligentes para condomínios e empresas Quem tem mais experiência sabe o que faz e faz melhor Há 12 anos a Madeforros oferece o que há de mais moderno em forros, divisórias, drywall Além de boxes para banheiros, vidros, persianas e pisos laminados Vendedores especializados nas melhores soluções para seus projetos Solicite seu orçamento sem compromisso pelo Whats 984424443 Rua Irmã Rosita 59, Vila Aro Ao lado da Made Minas Madeforro, valorizando o seu ambiente Agora são 7 horas e 23 minutos 7h23 Agora nós estamos recebendo aqui nos nossos estúdios O empresário e contador Diego Barbosa Ele é o presidente da Associação Comercial e Industrial de Três Lagos É o nosso entrevistado do dia Para a gente falar um pouquinho sobre esse setor aqui na nossa cidade Diego, bom dia Obrigada por ter aceito o nosso convite Seja bem-vindo Bom dia, Ana Eu que agradeço Estamos sempre à disposição para estar vindo falar um pouco aí do comércio Do trabalho da associação Sempre que precisar estamos à disposição Diego, hoje como que está o trabalho da Associação Comercial? Vocês que assumiram, né? Há pouco tempo, a Associação Comercial, o novo mandato Como que você avalia o trabalho da Associação Comercial aqui em Três Lagoas? Bom, com esse pouco mais de um ano que eu estou à frente da diretoria Estou satisfeito Considero satisfeito Nós tivemos alguns avanços Esse ano a gente acaba de assinar com o novo plano de saúde Que virá trabalhar aqui em Três Lagoas Que é o Bem Saúde Então é uma parceria que a gente estabeleceu Que trouxe bastante alegria para nós Porque eu acho que é mais uma opção para os empresários Para toda a população em geral E bem como alguns outros projetos que a gente está desenvolvendo Levando para o empresário conhecimento, treinamento Então eu considero que nesse primeiro ano Teve bastante aprendizado Muitas coisas que a gente planejou Algumas não deram certo, mas outras A gente está conseguindo pôr em prática E está colhendo bons frutos aí Junto toda a classe empresarial de Três Lagoas Vocês conseguiram aumentar o número de associados ou não, Diego? Conseguimos, conseguimos O último levantamento que eu fiz A gente teve um aumento de 15% De quando eu entrei Há pouco mais de um ano Meu mandato iniciou Primeiro de abril do ano passado Para hoje nós tivemos um aumento em torno de 15% Hoje tem quantos? Hoje nós estamos com 342 O último levantamento que eu avaliei Tínhamos 342 associados Quantas empresas tem em Três Lagoas? Três Lagoas Ela tem em torno de 14 mil CNPJs Dentro desses Em torno de 50% Ele é MEIs Microempreendedores Que também faz parte dos associados A associação também tem Inclusive uma tabela exclusiva para o microempreendedor Porque a gente cobra Aliás O custo da associação A mensalidade associativa É de acordo com o porte Então nós temos lá uma tabela Para os microempreendedores Temos vários produtos Vários serviços voltados para os microempreendedores Temos também as tabelas para microempresas Indústrias e demais portes Então nós temos E empresas de médio e pequeno porte? Quanto são? São em torno aí de 6 mil 6 mil e poucos CNPJ E em torno de 500 e poucos São demais portes Estariam acima da EPP São as grandes indústrias As grandes empresas Que estão instaladas no nosso município O que a gente vê muito, Diego Em Três Lagoas É que a cidade Muitas empresas abrem Mas muitas empresas fecham também E quando elas fecham Daqui a pouco abrem outra Como que vocês analisam isso? Olha O saldo, né Vamos falar Entre fechamento e abertura O saldo de Três Lagoas Ainda é positivo, né Embora, como você disse Realmente tem um índice de fechamento Mas ainda o nosso saldo O balanço entre fechamento e abertura Ele é positivo O que a gente percebe É que alguns setores Principalmente quando ele está linkado Alguns contratos fixos Atendendo alguma das indústrias Que é o que fomenta muito E aquece muito o nosso setor econômico Essas empresas têm uma estabilidade Um desenvolvimento melhor Hoje, quando a gente vai Para empresas do varejo Que ela não tem aquela garantia Um contrato fixo Que ela depende de ações do cotidiano Essas empresas Elas tendem a sofrer um pouco mais A gente vê muitos empresários do varejo Que sentem Porque o poder de consumo Hoje da população em geral Ele está mais restrito A gente vê que você vai lá Com uma quantia no mercado Você compra poucas coisas E se vê ali Já fala Poxa, mas já Já atingiu Às vezes aquela meta Que a pessoa foi ali no mercado Então E tem coisas Que ela é essencial A gente não tem como abrir mão Da alimentação Produto de limpeza E tem coisas Que até a gente avalia O seguinte Elas são Vamos falar assim Superfluas Você pode abrir mão dela hoje Se você não está tendo Essa disposição Exatamente Então a gente percebe que Principalmente o segmento Daquilo que não é essencial E está linkado ao varejo Esse empresário Ele tem sofrido um pouco Com essa perca Do poder de consumo Com essa Com essa redução Da capacidade do consumidor De estar gastando ali De estar consumindo Os produtos Porque é muito comum A gente ver Ah lá Por exemplo No centro da cidade Ou em algum outro local Ah abriu um estabelecimento comercial Fica ali Dois meses Daqui a pouco Ele já fecha É muito comum A pessoa vai E abre outro Outro CNPJ Enfim Outra Outra atividade Sim Sim Infelizmente O brasileiro Por um lado A gente tem essa garra A gente está sempre A gente vê Os empresários As pessoas sempre Dispostas a investir Mas por um lado Por outro lado Que aí seria o lado negativo Muitas vezes Nem aquilo Aquilo que você planejou Aquilo que você esperava Acaba não se concretizando E muitas vezes A gente tem que dar Um passo atrás E o empresário Eu até falo Como contador Ali no diálogo Com os clientes É importante que o empresário Tenha essa maturidade Uma coisa É ali no meu planejamento Eu planejei Eu tinha um recurso Eu pré-determinei ali O que eu investi Qual que era a expectativa Se aquilo começa Se aquilo começa Não ser concretizado Às vezes Se você estende muito Às vezes Lá na frente O resultado é pior Porque você se acumula Em dívidas Infelizmente Às vezes O empresário Acaba Findando o negócio Dele endividado Se você tiver A maturidade Para ver Que aquilo que você planejou Aquilo que você esperava Do mercado Às vezes Não é o melhor momento Ou às vezes Alguma coisa No seu planejamento Não ocorreu bem Às vezes O melhor caminho É de fato Dar um passo atrás Fechar o negócio E por isso Que a gente vê Muitos empresários Que abram estrutura Mas não é aquilo Que ele esperava O que ele prefere fazer Ele prefere recuar Replanejar Tentar reavaliar Se a estratégia Se o produto Se o mercado Que ele avaliou Realmente Daria aquele resultado Que ele espera A respeito de aluguel Isso impacta muito No funcionamento Ou no fechamento De empresas Em três lagoas Porque a gente sabe Que por exemplo No centro Da cidade Os prédios A maioria São alugados Nas cidades Isso impacta O valor Do aluguel Em três lagoas Isso contribui Para o fechamento De algumas empresas Sinceramente Ana Acredito que não O aluguel Obviamente faz parte De um custo operacional Mas O empresário Nesse momento De planejamento É um dos primeiros Custos Que ele já Coloca na conta dele Eu não vejo Assim Nunca Nunca tive Nenhuma situação Chegou Ao meu conhecimento Que o empresário Desmotivou Por um alto custo De aluguel Sinceramente Por exemplo Desse custo No caso Que era um valor Que era um valor Bem Bem inflacionado Mesmo Ele teria que Tipo Ele teria uma meta De venda ali Que o que hoje Ele tem aqui Como quase uma meta Mensal Ele teria que ter lá Praticamente Para manter Somente os custos Fixos Então isso Desmotivou Ele a ir Até para o município Vizinho Agora aqui no município Por mais que Obviamente Tem alguns valores Mais altos O shopping Por ele Ofertar toda A infraestrutura Que ele tem Agregar tudo aquilo Que é a circulação De pessoas É um centro Comercial Então Às vezes o empresário O consumidor Ele não está ali Às vezes para comprar Determinado produto Ele foi para se alimentar Ou para ter um lazer No cinema E aí obviamente Ele acaba vendo Acaba consumindo Então isso agrega Valor também Para o empresário Ali Para o negócio dele Mas eu vejo que Dentro do município Aqui fora No centro Mesmo no centro O aluguel Não é um problema Não é um valor Assim que desmotiva Agora Shopping Aí é casa a casa Depende Eu acho que Do perfil Do negócio O cara tem que avaliar bem O importante É ele ter esse planejamento De saber exatamente O que vai custar Certo Hoje compras online Isso tem impactado Nas vendas físicas No comércio De Três Lagoas A gente vê Que alguns setores Realmente Ele acaba impactando Setores de eletro Eletrônico A gente vê Que tende a aumentar O consumo Cada vez mais Algumas redes Algumas franquias Elas Cada vez mais Elas tem criado Mais força O perfil Do consumidor A gente sabe Que hoje Quanto mais jovens Tem mais facilidade Tem mais familiaridade Já tem o hábito De consumir Então isso é uma situação Que realmente Impacta Porque Na hora de você pesquisar Principalmente Quem não está Preocupado tanto Às vezes Com a qualidade Do produto em si Mas Focado Especificamente No preço No custo Do produto A internet Ela te traz Uma comodidade E acaba Assim Sendo uma concorrência Eu vejo Que Alguns setores Ele Tende a ter Uma concorrência Maior Outros setores Outros produtos Perfil Como o vestuário Por exemplo Já por ter Uma questão De não só Olhar o produto Em si Mas você Ter a questão De provar Ver realmente Se é aquilo Que você espera Alguns setores Como do vestuário Eu vejo Que afeta menos Mas outros Não tem como A gente negar Que é uma concorrência Uma concorrência Dura Porque o custo Ofertado Hoje Numa venda Online Acaba sendo Muito melhor Do que muitas Vezes o custo De comprar Numa loja física Isso se deve A questão De impostos Em Mato Grosso Do Sul Ou é porque O empresário De Três Lagoas O comerciante Ainda Ele quer ganhar Às vezes Em cima Muito mais Do que o valor Olha Vamos lá Aqui falando Até Como contador A carga tributária Ela traz Um Um acréscimo Isso não tem como fugir Então assim Eu acho que Eu acho que tem um pouco Da carga tributária E um pouco Pela própria Estrutura Da empresa Porque quem hoje Trabalha numa Numa grande Uma grande Plataforma De venda Ele vai procurar Ganhar com Volume Essas grandes Redes Elas não tem Grandes margens No produto Individualizado Ela procura Trabalhar com Margens menores Para fomentar O volume Até porque Ele está Trabalhando A venda Fomentando A venda Dentro de uma Base De todo o país Quando eu tenho Uma loja física A gente tem que Reconhecer Que o meu mercado Está limitado Mais a População Daquele município Então acho Que por uma Estratégica Uma estratégia Até administrativa Associado sim Ao custo Tributário Eu como contador Fala com toda Segurança A gente tem Uma carga Tributária Em cima Desses produtos Ao momento Que a gente Adquire O nosso estado Ele não tem Indústrias De telefonia Nosso estado Ainda Ele se desenvolveu Muito Principalmente Principalmente Na nossa região Voltado Com a parte Da celulose Mas nós não Temos no estado Grandes fornecedores De produtos Acabados Como vestuário Como calçados Como eletroeletrônico Geralmente Essas indústrias Estão na região Sul e sudeste Do país E quando a gente Adquire Quando o empresário Adquire esse produto Ele sofre Uma carga tributária Nele E obviamente Ele tem que Repassar isso Para o consumidor A venda digital Existe também Uma carga tributária Nessa venda Mas ela é um pouco Menor do que A do empresário Aqui Então essa concorrência Acaba Pesando um pouquinho O empresário Três Lagoense O empresário Que aqui investiu E aí onde que a gente Sempre bate Naquela tecla É importante Valorizar o empresário Que aqui está gerando emprego Que aqui está circulando renda Mas é difícil Para ele Ele não vai conseguir Chegar no empresário Local E conseguir Que ele bata o preço De uma grande rede De uma plataforma digital Você vai ter Bastante dificuldade Em comparar esses preços E equilibrá-lo O custo aqui Para o empresário local Acaba ficando Um pouco mais pesado Comércio de Três Lagoas É um comércio forte ainda? Olha Ana Eu vejo que sim Eu vejo que o nosso comércio Ele tem crescido mais A gente A gente via Anteriormente A gente via Que existia Uma busca Muito maior Para ir no comércio Às vezes De Aracatuba De Andradina De outras regiões Hoje eu não vejo Esse movimento Eu vejo Que o comércio De Três Lagoas Ele supri Essa demanda local E muitas vezes Até o contrário Alguns municípios Vizinhos Brasilândia Inocência E outras regiões Acabam vindo Consumir em Três Lagoas Então particularmente Eu vejo que nesses Vamos falar Nesses 15 anos Ou próximos De 20 anos De industrialização De crescimento Econômico Do município Também trouxe Marcas Eu acho que Isso é importante Trazer Produtos Com marcas Conhecidas Então isso Atrai A população Os consumidores De outras regiões A vir Adquirir Em Três Lagoas Consumir Em Três Lagoas Determinados Produtos Então eu vejo Que comparado A anos atrás Não só O crescimento Econômico Não só Todo o desenvolvimento Industrial Mas o município Também se desenvolveu Com grandes marcas Com grandes lojas Que agrega valor Para todo o comércio Em geral Então particularmente Eu enxergo Nosso comércio Um comércio robusto Tende a melhorar Precisa muitas coisas Que melhore Que aumente Obviamente precisa Mas se a gente For comparar Nos últimos anos Eu vejo sim Um crescimento E dentro De todas as dificuldades Mas sempre ali Você vê melhorias Investimentos As lojas Sempre procurando Agregar Trazer Uma estrutura Confortável Então tudo isso Eu acredito Que ajuda Esse crescimento Que vem acontecendo A gente tem falado Muito Diego Da falta De profissionais Em Três Lagoas Profissionais qualificados E muitas vezes Não qualificados Também Até porque O comércio Em algumas situações Não exige Tanta qualificação Como as grandes indústrias Não só O setor industrial A área florestal Mas o comércio Também tem sentido Muito Essa falta Da mão de obra Tanto que Na casa do trabalhador Está acontecendo Mutirões Para contratação De profissionais Para os supermercados Não tem se achado Como que vocês avaliam Essa situação O que está faltando Para encontrar Esses profissionais Por que as pessoas Não querem trabalhar No comércio Por exemplo É É uma dificuldade Desde que a gente Que a gente vê Em Três Lagoas E todo o estado Por que a gente vê Almejar Eu acho que Uma coisa Uma coisa que a gente Tem falado O vendedor Você tem Você tem oportunidade Dentro da sua empresa Não existe Não existe De emprego Para que a gente Consiga suprir Não agradecer Tentar auxiliar O empresário Ali no dia a dia Para que a gente Consiga Ter um município Forte Que continue Crescendo Que a gente Prospere Em toda a sociedade Que a gente Consiga Estabelecer Um comércio Forte e saudável Dentro de Três Lagoas Maravilha Obrigada Diego A gente conversou Hoje ao vivo Com o empresário Contador Diego Barbosa Que é o presidente Da associação comercial Aqui de Três Lagoas 7 horas e 45 minutos Vamos para a capital Campo Grande Vamos ao vivo Agora com a participação Do Gerson Vassoff Oi Gerson Bom dia Para você Bom dia Para você Bom dia Para todos Em Três Lagoas O destaque Que eu vou levar Para vocês Hoje na área Da segurança pública Que pode estar Um pouco comprometida Aqui no estado E a gente A gente vai entender Um pouquinho mais Sobre isso O sindicato Dos policiais civis De Mato Grosso do Sul O Simpol Aprovou Durante a assembleia geral Realizada Na semana passada A realização Da operação Cumpra-se a lei O que é essa operação? Essa operação Ela vem aí Primeiramente Com um cunho informativo Para orientar Os servidores Esses policiais Sobre seus direitos E deveres Mas essa operação Também estabelece O indicativo de greve Dos policiais civis Aqui em Mato Grosso do Sul A decisão ocorre Após as pautas salariais Dos policiais Não avançarem Em tratativas Com o governo do estado Eu ainda ontem Consegui conversar Com o Alexandre Barbosa Ele que é o presidente Do sindicato Dos policiais civis Aqui do estado E ele me disse então Que o governador Havia assinado Uma carta De compromisso Com o sindicato Dizendo que deixaria O salário dos policiais Civis de Mato Grosso do Sul Entre os seis melhores Do país Mas isso Não aconteceu Então esse movimento Cumpra-se a lei Nada mais é Do que eles Trabalharem Dentro da legalidade Fazer apenas As atribuições Porque hoje Eles trabalham Algumas horas a mais Por conta Da demanda de trabalho Eles acabam Passando os seus horários Então a partir Dessa 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 operação Eles vão apenas Cumprir a hora De trabalho deles Mas também É um indicativo De greve Ao governo do estado E ainda segundo ele Então tem um prazo De 20 dias Para que o governo do estado Entre em contato com eles Para tentar continuar Essas tratativas E tentar atender A reivindicação Desse sindicato Para que essa greve Não seja realizada Então em 20 dias A gente vai saber Se vai ser De fato iniciada Essa greve ou não Mas com essa operação Eles já estão apenas Cumprindo os seus horários E não fazendo mais Jornadas extras E jornadas extensivas Como eles faziam antes Ainda de acordo com eles Os policiais também Vão realizar uma manifestação Amanhã Na Assembleia Legislativa De Mato Grosso do Sul Durante a sessão plenária Então essa é a situação Que ocorre atualmente Entre as tratativas Entre os diálogos Entre policiais civis E o governo do estado Que por enquanto Estão no impasse E a gente continua Acompanhando de perto Aqui em Campo Grande Ana Tá certo Gerson Obrigada Viu pela tua participação Gerson Vassolf Trazendo informações Pra gente Direto da CBN Campo Grande Emissora integrante Do grupo RCN De comunicação 7 horas e 48 minutos Só quero deixar registrada aqui A audiência Do Fabrício Garcia Ele diz Parabéns Pela ótima entrevista Sobre o comércio E a indústria E a importância De termos uma associação Comercial e industrial Ativa Forte e representativa Na nossa cidade O advogado Fabrício Garcia Obrigada Viu Fabrício Tá sempre na audiência E é muito bacana Muito bom A gente debater Falar um pouquinho De cada setor E o comércio É essencial Para a nossa economia A Aline Araújo Gonçalves Também Ela diz Parabéns Pela entrevista Uma sugestão Uma entrevista Também Sobre a importância Do MEI Vamos falar também Viu Aline Aline Que é a presidente Da associação Dos artesãos Aqui de Três Lagoas Quero mandar um abraço Inclusive Para os funcionários Lá da casa do artesão Os artesãos Aqui de Três Lagoas Também Todos os dias Ligadinhos Aqui no RCN Notícias 7h49 Intervalo A gente volta Apoio Madeforros Valorizando o seu ambiente Cicobi Metalcred Faça mais que uma escolha financeira Hospital Auxiliadora 105 anos de cuidado com a vida Foco Serviços Soluções inteligentes Para condomínios e empresas Ruiz Climatização Tecnologia e inovação Na palma da mão RCN Notícias Tô sabendo que o seu pai é tudo pra você Então na promoção Família é Tudo A gente vai dar um kit churrasco De presente pro seu pai Tem kit churrasco pra você que participa Enviando a palavra-chave paz Para o nosso WhatsApp Pra você que interage nas nossas redes sociais E tem churrasqueira Apolo 9 Abafo E mil reais em carnes Pra você que compra Nas empresas parceiras da promoção Alternativa Náutica Panificadora Shopping do Pão Ótica Especializada Boutique do Café Implanto Prime Daisy Sobral Brand Yes Cosmetics Carina Elétrica 3 HD Solar Família é Tudo Mais uma promoção Grupo R6 Juntos a gente faz a diferença Conheça o recibo de depósito cooperativo do Cicobi MetalCred Investimento com oportunidade única Para quem busca segurança e rentabilidade Onde você pode ter retornos de até 115% do CDI Investindo no RDC Além de ver o seu dinheiro render mais Você também participa da promoção Casa dos Sonhos Concorrendo a uma casa mobiliada Entre em contato pelo 3521 0789 Ou visite a agência na rua Dr. Munir Tomé 764 Para saber mais Cicobi MetalCred é mais que uma escolha financeira Já pensou em controlar os equipamentos de climatização de sua empresa Com eficiência e transparência em apenas alguns cliques? A Ruiz Climatização tem a solução que você precisa Implantação, operação e gerenciamento através de um sistema moderno Você previne gastos além de proporcionar a melhoria da saúde, qualidade e bem-estar de seus colaboradores e clientes Com técnicos altamente capacitados A Ruiz também faz serviços como higienização e manutenções preventivas e corretivas Com atendimentos emergenciais em até 72 horas Agende uma reunião pelo WhatsApp 13 997 90 18 27 Promoção A Casa dos Sonhos oferece chance única de conquistar a sua casa própria no loteamento AT Chegou a promoção A Casa dos Sonhos da Vive Empreendimentos e Grupo RCN em Três Lagoas Concorra a uma casa com dois quartos, mobília completa, energia solar e muito mais É fácil participar Compre, cadastre-se pelo QR Code e concorra Sorteio ao vivo no TVC agora Vive Empreendimentos e Grupo RCN Realizando seu sonho da casa própria Acesse vive.com.br para mais informações Ei, qual é o seu maior sonho? Eu quero um cantinho pra chamar de meu Não quero mais me preocupar com o aluguel Eu quero a chave da minha felicidade Eu não quero perder essa oportunidade Imagine você tendo a sua casa própria Agora pare de sonhar e participe da maior promoção que Três Lagoas já viu Estoque materiais de construção e tintas Velotex Apresentão A Casa dos Sonhos A Casa dos Meus Sonhos Compre nas empresas parceiras Preencha o cupom virtual e concorra a chaves que podem abrir a Casa dos Seus Sonhos Atenção para as empresas participantes Casa das Cores Rede de Postos Sete Mares Instituto Visão Solidária Casas Aleia Morena Mulher Cicobi Metalcred Leituga Saúde Loteamento AT Casa dos Sonhos Grupo RCN RCN Notícias 7 horas e 53 minutos 7h53 E alunos de uma escola da rede privada Estão tendo a oportunidade de conhecer diversas profissões antes de fazer o vestibular Nesta semana, durante os Jogos Interclasse Esses alunos montaram uma redação de jornalismo para cobrir o evento Vamos acompanhar a reportagem do Israel Espínola Ainda vivendo o clima de Olimpíadas, que os alunos do ensino médio desta escola particular Aproveitaram os Jogos Interclasse para viver a experiência de um profissional de comunicação Durante a semana de jogos, os alunos irão produzir o conteúdo de áudio e vídeo Como se fosse uma emissora cobrindo as partidas esportivas Na cerimônia de abertura, muita música e animação Com a apresentação da farra Cristo Redentor Atletas e professores perfilados E lá estão os repórteres do ensino médio cobrindo tudo Foto, vídeo, tudo sendo registrado E o material é encaminhado para a sala de informática Que nesta semana se transformou em uma redação Inclusive com uma chefe de redação A aluna Sofia Arantes, que explica como ficou distribuídas as tarefas Melhor dizendo, as pautas É uma experiência muito interessante porque além da parte Que é realmente uma coisa divertida, bacana para a gente Tem também a parte didática Estamos pegando muito a questão do conhecimento Tivemos aulas extras em relação ao conteúdo Para estarmos aqui fazendo uma coisa realmente de qualidade Para publicar no Instagram da escola E fazer toda essa exposição das Olimpíadas da escola Está sendo um processo bem interessante Todos os envolvidos estão participando bastante Está sendo uma coisa realmente muito didática Muito boa de se trabalhar São mais de 400 alunos que participam do Interclasse Um momento de esporte Mas também em que os professores acabam descobrindo A vocação profissional desses jovens O objetivo do Núcleo de Jornalismo É que esses jovens possam conhecer mais sobre o profissional de comunicação Já que muitos deles vão decidir qual a carreira terão que escolher Como explica a diretora da escola, Rafaela Maia O Interclasse trouxe não só espírito esportivo Mas nós trabalhamos a redação, os gêneros textuais, a oralidade Fizemos uma equipe de ensino médio ali A questão de jornalismo mesmo Então eles estão em uma sala de reunião Produzindo, fazendo essa cobertura do nosso Interclasse As competições vão até a próxima sexta-feira Até os alunos têm muito material para produzir Sucesso entre os alunos foi o podcast com os professores Todo assunto é claro, relacionado ao esporte E as expectativas para o Interclasse Para a diretora da escola É nesta fase da vida que os professores têm um papel fundamental Para ajudar seus alunos em qual profissão irão escolher Nós conseguimos distribuir de forma mais ou menos igual Quem está mais apto aos esportes e quem está mais apto ao jornalismo O Lucas Pereira, 16 anos, está acostumado com as redes sociais Fotos, vídeos, tudo está registrado em seu perfil pessoal Mas essa é a primeira vez que está vivenciando trabalhar como mídia social Ele mesmo percebeu a diferença e a responsabilidade do que postar e como postar A mídia social do colégio é muito importante Claro, é muito legal tirar foto, gravar quando você está viajando, brincando ou fazendo algo diferente Mas quando você está gravando, tirando foto para algo mais importante Que é a imagem de uma empresa É uma coisa bem mais séria Mas é tão divertido quanto se fosse uma viagem ou uma brincadeira assim Enquanto os atletas vivem a expectativa das competições Os alunos do ensino médio correm para registrar cada momento E esse material será disponibilizado nas redes sociais da própria escola Para o idealizador do projeto, o professor Rafael Furlan É o momento para trabalhar as habilidades e as competências dos alunos Eu falo que é fundamental A escola tem esse papel Trabalhar as habilidades e as competências dos alunos Para poder verificar se ele tem essa vocação para determinada área Então o novo ensino médio tem essa proposta E aqui nós realizamos isso Esse evento hoje foi voltado, sem sombra de dúvidas Para as habilidades da linguagem Então os alunos foram todos preparados Para poder desenvolver a escrita, a oratória A capacidade de edição, filmagem, entre outras áreas Agora são 7 horas e 58 minutos 7 e 58, gente E nesta semana foi realizada a cerimônia de abertura Da segunda etapa dos Jogos da Melhor Idade Aqui de Mato Grosso do Sul Foi realizada aqui em Três Lagos As modalidades desta fase incluem boste e voleibol adaptado Ao todo, 750 participantes estão envolvidos Distribuídos nas categorias de voleibol adaptado para 50, 60, 70 E bocha para 60 e mais de 70 As competições se estendem até o dia 1º de setembro Com participação de 29 municípios Disputando aí os Jogos da Melhor Idade Que estão acontecendo no Centro Poliesportivo Eduardo Milaneis No Ginásio Municipal Cacil da Acre Rocha Na Emes aqui de Três Lagoas Todas na nossa cidade Também tem alguns Jogos que estão acontecendo no Estádio Municipal de Castilho E também na Creche Antônio Sanches em Ilha Solteira Os Jogos contam com o Centro de Convivência também No Arena Mix, onde os atletas e idosos podem socializar ali Enfim, Jogos da Melhor Idade Cidade bastante movimentada nesse dia Com a participação de várias cidades O Antônio Luiz, inclusive, vai participar da Bocha Mais de 60, já está inscrito, Beto Dominó? Dominó? Cacheta Cacheta Eu tenho físico de atleta É cacheta, Dominó E Bocha, Totó Isso Para mais de 60 Para o físico Vambora, vai Vambora, né, Totó Depois dessa, 8 horas em ponto agora Já estamos chegando ao final do RCN Notícias Desta quarta-feira Agradecendo pela tua audiência Muito obrigada pela tua companhia A gente volta amanhã, às 6h30, em mais uma edição do RCN Notícias Um ótimo dia para você Apoio Madeforros Valorizando o seu ambiente Cicobi Metalcred Faça mais que uma escolha financeira Hospital Auxiliadora 105 anos de cuidado com a vida Foco Serviços Soluções inteligentes para condomínios e empresas Ruiz Climatização Tecnologia e inovação na palma da mão RCN Notícia R.C.M. Notícia R.C.M. Notícia